Nós começamos a nossa nova série de uma forma que eu diria até bem satisfatória. Vamos continuar aqui a nossa exploração e construção no jogo Satisfactory. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Satisfactory aqui no canal. Bom, eu gostaria de primeiramente já agradecer a vocês que vieram no nosso primeiro episódio, dar uma olhada aqui no jogo. Eu confesso que eu achei o jogo muito legal também. E é claro, todos vocês aí me pediram para fazer série. Foi um recorde de visualizações aí no canal para um primeiro episódio de uma nova série. Então, é lógico, a gente vai continuar a série... Eita, que bicho esquisito. A gente vai continuar a série nesse mundo totalmente maluco aqui e totalmente automatizado se eu conseguir. O jogo ainda está na semana... Já passou da semana do Alpha, a gente está na semana do Early Access. Ele vai entrar no dia 19. É por isso que tem algumas modificações diferentes aí dos jogos que vocês já viram aí em outras live streams, né? Então, eu estou com a chave de Early Access, não a chave Alpha aqui. É por isso que a versão é diferente do jogo, né? Então, muito bem. Tirando o blá 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 de lado, nós temos que fazer uma nova atualização do nosso Hub para a gente sair do Tier 0, que é o nosso nível 0 aqui. Nosso Milestone agora. Se eu completar ele, eu vou conseguir fazer o Beacon depois e também o Object Scanner, que vai servir para a gente procurar alguns recursos diferentes do que aqueles que são os minérios, né? Que a gente busca aqui com o C. Então, muito bem. Nós já temos os três aqui para poder buscar. O jogo está muito lento aqui dentro. Eu acho... Espera aí. Vamos voltar aqui rapidinho, galera. Só para vocês verem na parte de vídeo aqui. Ele deve ter voltado aqui os negócios para o Ultra e tal. Eu tinha modificado algumas coisinhas só para não ficar tão lento para a gente. Vou tirar o Motion Blur. Vou ter que tirar o Anti-Aliasing, talvez. E o nosso campo de visão também eu deixei baixo, né? Mas é que o jogo é realmente pesado, tá? Eu queria ter um PCzinho melhor para poder gravar sem nenhuma... Sem nenhum... Caramba, o que você está fazendo aqui próximo da base? Sem nenhum impedimento, né? Bom, no nosso objetivo de hoje nós temos que coletar 150 placas, 150 barras de ferro, alguns rolos de cobre e um pouco de cimento para a gente passar desse Milestone. Então nós já temos os nossos itens aqui. E nós descobrimos como fazer agora a nossa parte de mineração, a parte de derretimento dos minérios e depois a construção de itens, né? No momento nós não temos algum separador. Depois nessa parte de organização ou na parte de logística, se eu não me engano, vão ter divisores de itens, tá? Para a gente poder dividir as linhas e fabricar itens diferentes com os mesmos tipos de recursos. Então, por enquanto nós não temos isso aí. Oi, bichão. Está tudo bem? Só que não faça nada. Ele é meio... O boquinha dele é pequena, né? Acho que ele deve ser herbio. Ele gosta de ficar ciscando só. É uma galinha gigante. Então, muito bem. Nós vamos buscar então... Eu vou aproveitar que eu tenho já a mineração funcionando. Está vendo? Ele dá uma paradinha porque daria para o nosso minerador funcionar para alimentar dois derretidores. Então, a gente tem como expandir depois também. Vamos procurar por minério de cobre. Olha aí. Lá em cima, né? Nós já tínhamos visto. E lá em cima nós vamos construir um outro minerador. Agora vai começar a ficar legal porque nós vamos precisar do mesmo esquema de mineração que vai trazer as coisas de lá de cima até aqui na nossa base. Então, sem mais delongas, vamos subir ali na montanha e ver como é que a gente vai construir essa parte de mineração. O jogo está bem legalzinho. Já tem muita coisa mesmo. O pessoal parece que já chegou meio que no final do game já. Pelo menos do que foi disponível aí, né? Para o pessoal. Esse save... Essa aqui que eu estou utilizando, né? Essa chave de acesso. Eita! É um pássaro planta isso aqui? Que maneiro, cara! Eu não tinha visto esse bicho, não. Legal! Muito bem. Essa chave de acesso que eu tenho, ela consegue... Você consegue ir até o Tier 8, né? Os mais altos aí disponíveis. Só que os desenvolvedores recomendaram para não gravar, né? Além disso aí. Então eu vou respeitar isso aí. Até porque não vai dar tempo de eu avançar até chegar nesse nível antes de sair a Early Access. Então, por enquanto, não estraguem a surpresa dos outros aí também, né? Vamos acompanhando direto na série aqui. Vocês vão junto comigo. Sofrendo aqui para subir na montanha também, né? Caramba! Vamos lá! Olha lá, tem algumas plantas diferentes lá em cima também. A gente tem que explorar um pouco depois também, né? Vamos construir um novo minerador. Eu acho que eu não tenho os itens. Estão me faltando algumas barras, concreto e blá, blá, blá. Bom, legal. Eu vou voltar lá na base, pegar os itens e eu volto ali em cima para construir na hora que estiver tudo pronto. Muito bem, eu voltei aqui para a base. Já busquei alguns itens, acho que vou ter que pegar um pouquinho mais aqui. Bom, é, ele está colocando aqui dentro do nosso armazenador, né? Deve ter muitas placas aqui já. Vou tirar 100 delas para a gente já colocar um pouco do nosso milestone. Aqui eu estou queimando biomassa, né? Então vamos colocar mais um pouquinho. Deixar sempre abastecido aqui. E nós estamos consumindo 8 megawatts. A capacidade é de até 20, né? Entre 8 e 13, dependendo de quanto o nosso minerador está funcionando. Então, beleza. Vamos entregar um pouquinho para o nosso milestone, que eu acho que eu tenho pelo menos as placas aqui, né? Vai faltar um pouquinho ainda. Vou segurar essas placas aqui porque a gente precisa de alguma delas para construir os nossos mineradores lá em cima. Então, vamos lá agora construir a parte de cobre para a nossa base. E muito bem, estamos aqui. Vamos lá. A parte de produção, minerador. Ok, agora a gente tem que ver como que eu vou colocar ele aqui. Porque ele vai sempre no meio dessa área, né? Mas eu quero trazer as esteiras na direção da nossa base já. Vou precisar de algumas plataformas para fazer esse minério descer mais tranquilamente lá para a nossa base. Vamos colocar ele daqui. Ok, nós já temos o nosso minerador. E agora, na parte dos nossos conveyor belts aqui, a gente pode construir eles. Eu vou precisar de um pequeno postinho, né? Para a gente poder ir descendo mais na direção da base. Então, dali de cima nós já temos o nosso minerador. Vamos ver de onde a gente pode enxergar aqui a saída dele. Aqui eu vou colocar o nosso poste, né? Na parte aqui de logística nós temos o conveyor pole. Vamos colocar ele aqui na barra, na posição número 4 e as nossas fundações aqui, né? Número 5 e número 6. Beleza, tudo certinho. Número 4 a gente constrói aqui o nosso conveyor pole. E agora eu tenho que acertar tanto a direção, né? Vamos colocar aqui nessa direção. Vai passar meio que na frente da árvore, talvez? Eu tenho que ver se eu consigo passar pela árvore, né? Mas, vamos lá. Vou colocar ele aqui. O primeiro clique coloca ele e o segundo acerta a altura, certo? Então, vou colocar um pouquinho alto aqui. E agora nós vimos... Nós vamos vir aqui com o nosso conveyor pole. Bem construído de lá de longe e... Olha aí. Até aqui. Olha só que beleza, hein? Muito legal. Então, vai vir a nossa mineração de lá de cima. E daqui eu vou ter que descer mais um andar aqui. Então, vamos buscar mais um postinho, talvez por aqui. Vamos ver se vai dar para aumentar a altura dele, né? Opa, aqui a fundação. Ok. Ainda minerando e construindo na mesma direção, né? A gente consegue fazer algo mais legalzinho. Então, mais ou menos aqui. Traz essa árvore aqui. Primeiro vai, sobe até lá em cima. E muito bem. Agora nós precisamos trazer o conveyor belt. Vamos ver se dá para a gente trazer diretamente. Às vezes ele precisa de mais um suporte ainda. E caramba, tem mais um daquele bichinho ali andando. Até me assustei. Vamos para cá. Eu acho que eu subi em outra parte da montanha, né? É. Vamos por ali. É, o jogo fica um pouquinho difícil para andar para lá e para cá, né? E olha só, eu não tenho mais a saída. Eu não tenho mais itens, né? Mas vamos ver se vindo daqui... Ah, ele não deixa eu construir. Vou ter que buscar mais alguns itens. E a gente vai trazer dali de cima para cá. E aí começa a nossa parte de derretimento e tudo mais. Só que antes de a gente começar, por exemplo, a já fazer a mineração e tudo mais, vou aproveitar para organizar um pouco a nossa base. Vocês notaram que no último, no primeiro episódio, na verdade, né? A gente desbloqueou as fundações. E elas ajudam a colocar um piso aí na nossa fábrica. Então, como foi a última coisa que eu construí, eu coloquei a fundação direto no nosso partes de armazenamento aqui, né? E eu só tenho placas de metal por enquanto. A fundação, acho que se não me engano, ela utiliza concreto. É, seis de concreto. Então, vamos buscar por pedra-lima. Ou pedra-lima, não sei, né? Caramba, tem duas muito próximas aqui. Essa aqui é a mais próxima. Eu vou ter que buscar na mão. Acho que a gente tinha colocado alguns mineradores, né? Vamos ver. Vou buscar eles lá rapidão. É, tem um lá trabalhando. A gente vai tirar, vai fazer bastante concreto, porque eu vou montar muitas plataformas para colocar a nossa... É, vamos buscar aqui tudo. Vai produzindo mais. Nós vamos colocar toda a nossa fábrica em cima de fundações. Assim, fica muito mais fácil para planejar tudo no mesmo nível, né? E a gente constrói depois... Olha lá, já temos o nosso minerador. Olha só que maneira. Dá para vir bem de longe, né? Legal. E aí nós temos que levar a energia para lá também. Como vai demorar um pouquinho, até para eu fazer isso aqui na mão... Eu estou fazendo na mão por enquanto, tá? Como não vai levar nenhum tempo do episódio, né? Eu avanço durante o tempo aí. Vocês podem apenas esperar eu conseguir um pouco mais de concreto. E aí daqui a pouco eu já volto. Muito bem. Já busquei um pouquinho de pedra-lima ali para a gente fazer concreto. Temos muito concreto agora. Só que nós temos que montar... Oi, amiguinho. Tudo bom, hein? Bem legal o estilo dele abrir a boca igual uma flor, né? Deve ser para comer as suas presas mais facilmente. Talvez tenha abelhas alienígenas por aqui. Bom, na verdade, abelhas nativas, né? O alienígena aqui sou eu. Pessoal sempre me lembra isso aí quando eu falo que tem alienígenas por aqui, né? Olha aí que legal. Aqui uma esteira bem inclinada. Não sei como é que ele construiu. Às vezes ele não deixa construir tão inclinado assim, né? Mas funcionou. E aí daqui nós podemos já partir para a nossa base. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar um construtor aqui. Um construtor não. Não, um derretedor de itens. Mas primeiramente vamos descer o nosso nível aqui da nossa esteira para o nível mais terreno, né? Então vai começar aqui a nossa fundação. Vamos colocar a primeira delas. Eu tenho que... Duro que ele entra bem na frente da câmera, né? A gente tem que dar uma olhada no terreno aqui para nivelar ele de acordo com a nossa base lá na frente. Então aqui, ó, está parecendo uma boa distância da base onde fica reto ainda, né? E aí eu vou começar daqui, indo lá para frente, certo? Vamos colocar uma fundação bem aqui. Muito bem. Aqui vai ser a base da nossa base. Base... Esquece o que eu falo, não tem nada a ver. Base da... A fundação da nossa base. O nível da base. Olha aí que legal. Então nós vamos colocar algumas fundações aqui. Você já pode clicar e já sair pulando em cima dela que funciona, né? Antes de construir, ó. É bem legal. E agora, aqui vai ser a nossa entrada de cobre. Vamos colocar ela bem aqui. E o legal do nosso conveyor pole é que ele vai também organizado aqui no mesmo local. Vamos ver se nós temos paredes. Porque tem uma parede, depois que a gente vai desbloquear, que ela tem uma entrada de minérios. Então, por convenção, a gente vai colocar o nosso conveyor pole aqui de frente, ó. Só por coincidência. Depois a gente vai colocar uma parede que tem uma entrada de conveyor pole. Não vou precisar colocar lá no altão, né? Vamos colocar ela aqui embaixo. E aqui nós temos a entrada para o cobre que vai vir de lá de cima. Aqui na frente eu vou colocar um divisor. Porque nós vamos poder derreter mais minérios do que o que a gente vai precisar por enquanto, né? Então, vou colocar um divisor aqui. Vão ter duas saídas. E aí eu vou colocar o nosso derretedor por aqui. Vamos na parte de produção. Smelter, olha só. E aí eu vou colocar ele virado para esse lado, por enquanto. Qualquer coisa a gente pode sempre desconstruir ou reconstruir. Vocês viram que eu vou ter que fazer isso aí com a nossa base também para alinhar, né? E aí esse daqui vai ser um dos primeiros itens a serem alinhados aqui com a nossa base. Então, acho que aqui está bem legal. Infelizmente essa parte de construção eu vou ter que ficar meio lento aqui para fazer, tá? Porque eu quero fazer algo legal, bem organizadinho para vocês verem também, né? E olha lá. Então, olha só. Aqui ele está fazendo uma curva mais ou menos, né? Tem um ângulo aqui na nossa listinha. Mas se vocês quiserem dá para fazer também outro Converpool aqui só para deixar bonito. Olha só que legal. Como ele tem a mesma medida do outro, a nossa pistinha vai... Nossa esteira vai retinha. E é lógico, o nosso gameplay tem que ser satisfatório, né galera? A gente tem que gostar de dar uma olhada aqui no nosso gameplay. Olha aí que legal. Agora sim, ó. Muito bom. Temos a entrada ali, que é o nível principal. E aí nós vamos derreter aqui os minérios de cobre. Muito bem. Então depois, futuramente, a gente vai poder expandir, retirar essa parte, colocar um divisor, colocar outro derretedor. E a gente vai expandindo a nossa fábrica lá para frente. O único que não dá para colocar em plataformas, eu acho, é o minerador, né? Porque ele tem que ficar em cima do minério. Mas mesmo assim, vamos construindo agora algumas fundações. Ih, eu estou sem concreto. Vamos aproveitar aqui para buscar um pouco mais para a gente fazer. E aí vocês vão montando a fábrica junto comigo, né? Essa daqui vai ser uma série para a gente relaxar. Assistir aqui tranquilamente. Todas as coisinhas que a gente vai fazendo. Olha só que terapêutico. Bater na pedra. Vamos só pegar mais algumas. Mais uma só. Beleza. Vamos lá fazer mais concreto. E eu vou trazer todas as nossas máquinas aqui. Vou colocar todas elas em cima de fundações, tá? Para a gente ter o mesmo nível de terreno aí. Então, primeiramente, vamos fazer um pouquinho mais de concreto. Já busquei também algumas biomassas ali para a gente abastecer os nossos... Os nossos maquinários, né? Porque eles vão gastar muita energia agora. Está dando algum bug aqui no jogo, galera. Porque não está aparecendo o som de algumas coisas, tá? Eu estou ouvindo um som meio chiado quando eu bato em alguma coisa ali. Então, deve ser algum problema quando eu entrei no game aqui. Deve ter dado isso aí. Nós temos um pouquinho mais de concreto do que o necessário. Então, eu vou até colocar um pouquinho para o nosso milestone. Olha só que legal. A gente vai desbloqueando devagarinho, né? Temos aqui o rolo de fios que a gente vai entregar. Temos também placas. Muito bem. Placas e concreto concluídos, né? Legal. Vamos trazer lá a nossa plataforma. Olha só como já está ficando legal, hein? Vou trazer a nossa plataforma para cá e subir todo mundo aqui no mesmo nível. Até o nosso hub, tá? Tem como desfazer o hub e colocar ali de novo. No momento, o nosso gerador está com uma conexão aqui. Caramba, que susto! Negócio voando na minha cabeça que eu não tinha visto. Ele está com uma conexão de quatro pontos. Então, não dá para a gente ligar mais coisas nele ali. Só que se eu colocar outra ponte aqui, Outro Power Pole, Nós podemos organizar ele de acordo. Só que se ele estiver em cima da fundação, vai ser mais bonito ainda, né? Então, é hora de fazer a fundação. Vamos lá. Eu vou trazer ela nesse nível. O que é o terreno aqui? O que é isso aqui? Formiga? Olha só que legal! Parece uma formiga. Que maneiro! Ah, sumiu. Tá bom, era só para a gente dar uma olhadinha. Parece uma formiga... Sei lá. Legalzinho. Vamos subir ali na fundação. Tem como a gente colocar também rampas. Eu vou colocar uma rampa desse lado. Olha só. Aí fica mais fácil de subir do terreno para cima dela, né? Continuam as arraias gigantes voando pelo terreno. Vamos lá. Agora é só ir seguindo aqui devagarinho. Quando ele aparecer o nível, a gente coloca a fundação. Vamos chegando próximo da base. E eu acho que aqui próximo a gente não vai conseguir colocar. E já acabou o concreto de novo. Caramba! Mas olha só quanto espaço a gente tem. Desse lado nós vamos ter o cobre derretido, né? E essa árvore eu acho que eu não vou poder cortar agora. Mas tem funções de corte depois para a gente cortar essas árvores e limpar mais a nossa área, né? Bom, no momento, como faltam apenas algumas coisinhas para a gente terminar a parte do nosso milestone, Eu vou mais uma vez deixar vocês esperando aí enquanto eu busco um pouco mais de concreto. Tem como automatizar o concreto também, né? Lógico. A gente vai colocar um minerador aqui de concreto para fazer muito concreto para a gente. E não precisar ficar esperando aqui o nosso minerador portátil, né? Mas por enquanto eu vou fazendo mais concreto. Vou trazer a nossa fundação mais próxima da base. Assim a gente vai ter um nível de trabalho. Vai ficar bem legal. Então, eu vou fazer isso aí. Daqui a pouco eu já volto. Muito bem, olha só. Nossa fundação está chegando próximo da base aqui. Mais duas fundações, acho que uma aqui. E aqui eu vou precisar de algum outro espaço, né? Olha só, ainda bem que está para subir ali. Bom, vamos desconstruir então a nossa parte aqui da ferramenta de trabalho, né? Equipment Workshop. Se eu não me engano... Nossa, eu estou jogando tantos jogos aqui que eu estou esquecendo os atalhos, tá galera? Então, muita coisa para ficar lembrando. Faltam seis concretos ainda. A gente vai poder construir ele aqui em cima depois, tá? Eu quero chegar com a fundação próxima do nosso hub para a gente desfazer e montar tudo acima desse nível. Então, eu acho que nada melhor do que a gente construir um minerador para aquela parte ali do concreto, né? Vamos automatizar um pouco do concreto também. Deixa eu ver se eu já tenho os itens para fazer o nosso minerador. Vou colocar ele aqui. E também um... Ah, bom. Eu só preciso do minerador e do construtor, né? Já estou ali com a listinha certinha. Só falta o minerador portátil que vai no nosso workshop que eu acabei de desmontar. Muito bem, vamos construir ele em cima da nossa plataforma. Olha só. Vindo aqui, a gente pode colocar ele aqui, talvez depois girar ele. Aí. Ele vai ficar desse lado, talvez. Acho que não tem espaço ainda. Vamos virar ele para cá. Depois eu desconstruo e construo novamente, né? Vocês viram que isso aqui é algo comum de se fazer no jogo. Temos o nosso Equipment Workshop. Vamos pegar aqui um RoboMiner. Um PortableMiner, na verdade, né? Falta alguns fios de cobre. Caramba! Eu estou fazendo as coisas e está sempre faltando alguma coisa aqui, né? Vamos tentar trazer energia para o nosso minerador lá em cima. E está faltando muita coisa aqui também para a gente fazer. Ai, caramba! Muito bem, eu vou ter que fazer mais coisas na mão aqui. Mas eu já mudei a produção do ferro aqui para fazer os nossos Iron Rods. E eu vou utilizar eles para fazer esse Milestone aqui mais rápido. Já temos 100, falta mais 45 só. Daqui a pouco a gente já termina isso aí. Bom, vou buscar mais concreto, mas tá, 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 tá. Vocês sabem como é que é, né? Vamos minerar as coisas lá em cima também para fazer outro PortableMiner. Muito bem, galera. Se eu não fosse burro, eu poderia utilizar o próprio PortableMiner que a gente já tem ali, né? Vocês não me avisaram nada também, tá louco, galera. Vamos lá, então. Vou utilizar o que nós já temos ali, né? Que faz muito mais sentido, né? Para a gente fazer o nosso minerador. Vem aqui, PortableMiner. Ok. E agora a gente pode construir o minerador de concreto. Porque esse aqui a gente vai usar bastante ainda para fazer esse concreto que nós estamos precisando, né? Tá faltando concreto para fazer o minerador de concreto. Beleza, vamos lá na base rapidão. Tô tentando correr aqui para a gente ter alguma coisa para fazer no episódio, né? Mas eu acho que já é muita coisa, né? A gente já fazer uma fundação, já subir o nível da base. Olha lá. Isso aqui vai ser feito automaticamente depois, né? Ainda bem. Meu Deus. Como demora isso aqui? Vamos lá. Concreto pronto. Eu peguei um pouco de cobre aqui para a gente fazer alguns fios também. Já vou deixar preparado. E tem mais alguns rolos de fio ali que a gente vai ter que fazer para cumprir o nosso milestone, né? Eu acho que os cabos ali de ferro já estão quase prontos. Mas eu vou deixar ele continuar fazendo ali. Vamos lá. Precisamos de um minerador e de um construtor. Eu vou tentar trazer aqui. Deixa eu ver como é que está a situação. Ah, preciso de concreto para fazer os postes de energia, né? Bom, vou precisar de mais um para dividir aqui já a energia. Eu acho que vou buscar a energia do lado de lá. Nós temos dois geradores aqui. Então, esse eu vou dividir para a gente levar para lá. Um poste aqui. Não posso gastar tantos concretos por enquanto, né? Vamos primeiramente fazer o nosso minerador antes que acabe. Aproveitar, né? Vamos lá. Minerador MK1. Vamos aqui na parte do concreto. Vou deixar ele um pouco mais reto, né? Assim, ó. Olha aí que legal. Vai ficar de acordo com a nossa base, né? Mais um pouco talvez. Deixa eu ver. Temos que planejar para ficar bonitão, né? É, eu acho que é assim. É, olha lá. Legal. Minerador aqui. Agora, nós precisamos de um construtor na frente dele. Porque a pedra, provavelmente, a gente já vai fazer o concreto, né? Não vai ter algum outro uso para essa pedra. Não que eu saiba por enquanto, né? Então, vamos utilizar aqui o construtor que já utiliza. Olha só. Nós vamos construir ele na frente, né? Mas, vocês se lembram muito bem da nossa fundação. E eu tenho que trazer a fundação de um lado para o outro aqui da base. Vamos ver se vai ter como eu alcançar ali. Dá para construir no meio da árvore? Eu acho que dá, né? Mas eu vou pegar daqui. Um, dois, três, seis... Ah, já não dá mais. Caramba. Vou precisar de mais alguns. Acho que vou tirar alguns do meio aqui. Pelo menos já está no nível, né? Se já está no nível, dá para a gente levar depois. Eu apenas entreguei o nível, né? Da onde eu quero que seja a nossa base. Para cá. Olha lá que legal. Ô, bichão, você está dando uma volta na base mesmo, hein? Está louco? Vamos fazer mais aqui algumas fundações. A gente vai transferindo o mesmo nível para outras partes da base. É igual construir casa, né? Olha só que legal. Pega o nível de água lá. Aí pega a mangueirinha cheia d'água para a gente construir. É, ficou um pouquinho fora de direção ali, né? Mas eu não vou ficar fazendo tudo certinho também, né, galera? Depois a gente pode desconstruir e construir de novo também. Então, uma pequena entrada que vai servir para a parede com janela lá, igual eu falei para vocês, né? Vamos colocar mais uma fundação aqui e a outra aqui. E agora nós temos um construtor. Provavelmente eu vou levar eles todos numa mesma linha central aqui até a nossa base. Então, eu vou construir ele nessa direção. Caso venham mais construtores depois, eu posso colocar um divisor antes ali, né? Então, eu acho que dá para colocar aqui. Muito bem. Tcharam! Podemos ligar você aqui e você aqui. Olha só que legal. Hehehe! Muito bem. Agora o que está faltando é, lógico, energia. Então, vamos gastar os últimos concretos aqui para trazer uma ponte de energia. Olha só, tá vendo? Dá como colocar bem no cantinho das coisas, ó. Esse espaço aqui fica para as paredes, né? Então, faz sentido. A gente coloca aqui. Esses dois eu posso ligar uma linha para cá e a outra aqui. Olha aí, que beleza. Primeiramente, vamos ter uma função aí de produção de concreto. Vamos trazer mais alguns postes aqui no meio. Eu acho que daqui ali na frente já vai dar certo, hein? Então, você vem aqui. Olha a distância que alcança isso aqui, hein? Pronto. Ah, que beleza. E você está dando uma volta mesmo. Caramba, o bicho está dando uma olhada aqui na base. Olha aí, energia conectada. Vamos ligar aqui o nosso gerador. Parece que acabou o meu outro gerador também. Então, eu vou dividir a nossa biomassa com o botão direito aqui. Metade para cada um. 80 para você. 79 para você. E muito bem. Olha aí. Produção de concreto lá na frente. É lógico que se eu escolher o concreto, né? Vamos lá no construtor rapidão. Assim, a gente vai conseguir fazer muitas fundações automaticamente. Vamos lá. Está chegando aqui o concreto. Olha lá que legal. Ah, que beleza. Chegando a pedra lima. Vamos fazer concreto. Muito bem. 4 megawatts gasta essa máquina. Essa daqui vai gastar 5. Então, um total de 9. Ah, o nosso gerador no máximo é 20, né? Então, depois nós vamos ter que vir aqui para tirar o concreto daqui. E também levar ele para outro local. Vou ter que juntar algumas áreas aí para a gente fazer, né? Eu não tenho mais concreto. Deixa eu ver. Não mesmo. E falta ligar essa parte aqui da base também. Lá em cima nós temos o quê? Deixa eu ver. Eu tenho 9 mais 4. Nós temos 13. E o outro minerador tem 5. Então, nós vamos ter aqui 18 megawatts. Eu acho que dá para ligar essas duas áreas da base aqui naquele gerador. Certo? Então, a gente vai ter que planejar isso aqui muito bem, galera. Porque são muitas coisas que vão precisar de energia. E a gente vai ter uma... Pelo menos no começo do jogo, uma forma limitada, né? De alimentar todas elas. Olha só a distância que alcança isso, cara. Já alcançou? Ah, está faltando cabos. Mas ele alcança. Caramba! Vamos fazer mais cabos, então. Eu vou precisar de mais cobre. Vamos utilizar a esteirinha aqui. Eu sei que eu estou correndo ao contrário na esteira, né? Mas é só para a gente buscar um pouquinho mais de cobre lá em cima. E aí eu vou terminar essa parte aqui só para a gente ter uma produção ali de cobre pronta para a nossa base. E daqui a pouco eu já volto. Então, muito bem, galera. Olha só. Estou fazendo mais alguns cabos aqui para a gente poder ligar a energia até lá na frente, né? E eu quero mostrar para vocês isso aqui. Na produção de placas, nós tínhamos um problema de que os minérios não estavam sendo abastecidos o suficiente para o nosso construtor, né? A parte dos lingotes, desculpa. Eles estavam demorando. Só que agora está acontecendo o contrário. A produção de varas de ferro, ela demora um pouco mais. Então, cada item tem um tempo de produção. E tendo um tempo de produção, é aí que vai entrar a parte da sua genialidade aí para dividir a sua fábrica com essas produções aí de acordo com o tempo. Assim, a gente minera sempre no tempo máximo, talvez derrete todos os itens de uma vez só e depois começa a distribuir entre as construções, né? É aí que a gente consegue uma eficiência maior. Bom, já tenho 80 varas ali, mas o tanto que a gente já tem na nossa base, eu já vou entregar mais isso aqui para o nosso milestone também. Então, vamos lá. 100 barrinhas, mais essas 70 aqui, já dá um tanto certo. Rolos de cabos, eu acho que não vou precisar mais. Mas, como sempre, eu preciso um pouquinho a mais. Eu vou fazer aqui isso para a gente chegar lá na frente. E, legal, agora dá para a gente ligar as nossas máquinas de cobre lá, hein? Olha só, já temos um derretidor ali e esse construtor aqui fazendo muitos concretos. Para a gente olhar, a gente tem 42 aqui, beleza? Vamos lá com os fios. Eu vou ligar você. Aqui temos três pontos. Como só vai dar para ligar essas máquinas, eu não vou me preocupar em colocar mais pontos aqui. Então, a gente vai até esse poste. Esse aqui a gente vai até aqui. E esse até lá em cima. Muito bem. Olha só que beleza. Máquinas funcionando. Você vai fazer aqui isso, lingotes de cobre. E, legal, a gente vai trazer esses lingotes e essas outras coisas, talvez nessa direção central da base. Por enquanto, eu vou ter que desmontar algumas coisinhas, né? Vamos aproveitar para buscar mais concreto também aqui, né? Olha aí. E vai trazer esse caminho para cá, ó. Já que tem a saída ali, né? Olha lá. Ah, ele construiu lá na frente, caramba. Tem que vir até aqui. E a nossa parte principal é aqui, ó. Agora sim eu posso voltar para cá, porque eu tenho bastante concreto. Olha aí. Todos os itens vão vir para cá. E eu vou colocar também, depois, um juntador. Eu vou chamar em nome português aí. Seria uma parte de junção. Ele vai juntar duas esteiras em uma só. Para a gente dividir os produtos aí, né? E mandar eles para a nossa fábrica. Olha lá que legal. Está vindo todo o cobre de lá de cima. Agora vai automatizar pelo menos essa parte, né? Então, desse lado, nós temos algo que vai derreter aí o cobre. Eu vou, talvez, colocar outro derretedor futuramente do lado aqui, né? Para a gente ter uma produção de cabos de cobre agora. Então, vamos colocar mais um construtor nessa direção. E aí ele já vai direto para a nossa base, né? Ah, está faltando placas de aço reforçado. Bom, muito bem. Vamos terminar aí o nosso milestone. Que a gente tem que fazer ali, né? Para desbloquear mais alguns itens. Eu vou precisar de mais concreto. Agora que a gente tem produção, né? Olha só que beleza. E a nossa fábrica vai ficando cada vez mais... Fabricante. É só eu jogar um pouquinho e já começam a vir as bobeiras que eu vou falando, né? Vamos trazer o nosso nível da fábrica ali para dentro dela, né? Faltou a parte ali do aço. Olha aí. Do ferro, na verdade. Já entregamos a parte de concreto. Então, posso gastar esse concreto mesmo? Olha só como mudou o nível da fábrica, está vendo? Tem que levantar, trazer tudo para lá. Falta mais alguns concretos. Mas vamos construir um novo construtor. Olha só. Construção construída do construtor. Precisamos aqui da placa de aço reforçada. Placa de ferro reforçada. Já preciso de alguns parafusos. Preciso de três delas. Muito bem. E aí essa belezinha de música, né? A música é muito legal, cara. Só não dá para aguentar o cantano. Tudo bem. Eu paro. Então, temos aqui a nossa entrada de cobre. Para a gente fazer os fios de cobre. E aí, como vocês já sabem, eu posso dividir ainda essa entrada em dois. Para colocar, por exemplo, dois construtores para um pouquinho mais rápido, né? Ou alguns itens novos também, que vierem depois. Vamos colocar o construtor aqui. Olha só que beleza. No mesmo esquema, nós vamos utilizar aqui com o Conveyor. Pô, olha só como ele já tem a medição agora, está vendo? Então, só em uma das direções, lógico. Eu vou colocar ele aqui. Muito bem. Aqui nós vamos ter um divisor depois, para colocar outro construtor nessa direção. Mas, por enquanto, ele pode ficar aqui. Vamos trazer você nessa direção. Ah, está faltando placas. Não, eu tenho bastante placa lá. Calma aí, gente. Não se desesperem. E eu não estou desesperado. Olha só o nível da fábrica, cara. Já está ficando legal, hein? Está aumentando rapidão aqui. Bom, já fiz as nossas varinhas ali. Vamos voltar na produção de Iron Plate novamente. Por enquanto, a gente está usando uma mesma fabriquinha, tá? Depois a gente vai dividir em mais. Olha lá, temos algumas placas. Tudo ok. Vamos lá construir agora as nossas esteiras. Vou precisar de uma rampa também, para subir no nível da fábrica, né? Mas, por enquanto, não. A gente já automatizou muita coisa, hein? Temos concreto. Está chegando aqui agora o cobre. Olha lá. Você vem até aqui. E agora daqui para cá. Parabéns. Depois a gente vai desmontar e fazer outro caminho, né? Olha lá o cobre chegando. Vamos fazer aqui a construção dos fios, para a gente terminar esse milestone mais rapidamente. E agora precisamos de energia. Bom, aquele ponto tem energia, mas eu acho que se eu ligar... Olha lá. Ele desligou o nosso gerador, porque nós excedemos a quantidade de energia puxada do gerador, né? Vamos dar uma olhada aqui. Pegamos uma nova Inbox. Notificação de circuitos. Aqui não está aparecendo, mas era para aparecer assim. Ah, o seu circuito queimou. Certo? Tem tutoriais aqui. Então, muito bem. Vamos, primeiramente, remover esse cabo aqui. Ele acabou quebrando a nossa máquina aí. E nós temos que ver o nível de energia dessa parte da fábrica. Eu acho que ainda dá para ligar mais alguma coisa nesse nível aqui. Temos um postinho ali. Vou transferir um poste aqui. Primeiramente, só para a gente levar a energia para lá, né? Olha lá. Vem você... Aqui está nível 4. Vamos retirar você aqui. Muito bem. Então, o cabinho aqui do poste. Nós trouxemos até esse poste aqui. Desse vai para o minerador, para ele não parar. E esse vai até o nosso construtor lá. Muito... Caramba, o tamanho do bicho, cara. Ele é muito grande. Em relação ao terreno, né? Bom, muito bem. O nosso gerador... A única coisa que aconteceu foi que ele parou. Se a gente vier aqui... Ah, eu acho que ele voltou, porque eu já retirei o cabo, né? Ele aparece uma pequena notificação. Então, você tem que ligar uma chave para ele voltar de novo. A gente já está consumindo no máximo aqui, né? 18. Então, não tem como ligar mais nada mesmo. Temos pouca biomassa, quase. Vou ter que buscar mais algumas folhas, né? Mas está, beleza. O nosso objetivo final é trazer todos os itens direto para um... Treco. Para um container de armazenamento, certo? A gente vai fazer isso aí, é lógico, depois que nós tivermos a próxima atualização. Então, vamos terminar lá a nossa construção. Vamos ver como é que está indo a construção também, né? Porque já deve estar saindo algumas... Olha lá. Já está fazendo alguns fios aqui. Beleza. E o fio sempre faz bastante, né? Então, já temos 42. Eu tenho 27 aqui. Em torno de 69, né? 73 agora. E nós precisamos de 500 para terminar o nosso milestone. Então, agora... Eu acho que é só uma questão da gente observar a nossa fábrica e esperar ela terminar o trabalho aí sozinha, né? Isso que é o mais legal. A gente pode apenas escolher aqui, por exemplo. Vamos nesse minerador aqui. Vou subir a escadinha aqui. Olha aí, beleza. Tem como configurar o minerador, mas é apenas para desligar ele, tá? Então, muito bem. Olha lá. A nossa fábrica tomando forma aí, né, galera? Muito bem. Lá em cima nós temos o cobre. Vai vindo aqui. Tá vendo a velocidade dele, ó? Ele não consegue derreter rápido bastante. Então, dá para a gente colocar outro derretedor aqui e outro construtor aqui, ó. Para aumentar a produção. Depois, aqui na frente, eu vou colocar algum misturador de itens e esses dois vão para a nossa fábrica lá na frente. Bom, eu vou aproveitar que nós temos que esperar aqui um pouquinho. Vou buscar um pouco mais de concreto e terminar o nosso chão da fábrica. Olha o quanto que a gente pode expandir ainda e a beleza do local que a gente está aqui também, né? Muito legal. Bom, vou fazendo essas coisinhas. Daqui a pouco eu já volto. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. Muito bem, energia reestabelecida Estamos buscando um pouco mais de minérios aqui agora Olha só, já coloquei no nosso nível Vocês viram a construção aí, né? Talvez depois eu vou mudar algumas coisinhas Temos dois pontos ali de ferro ainda Para a gente duplicar a nossa produção O que é muito bom Por enquanto estou apenas fazendo placas de ferro E agora falta apenas o nosso armazenador Então vamos aqui Na parte de organização, acho Aqui o Storage Container Vamos colocar ele um pouco distante também Aqui o máximo, acho que eu posso, né? Se eu segurar Ctrl ele não sai da linha aqui de construção, tá? Então fica mais seguro para a gente construir Storage Container E a gente coloca ele aqui Olha aí que legal Vai trazendo todas as plaquinhas Para a gente armazenar Então muito bem Está na produção máxima também, né? Muito bem, aqui está indo tudo ok Vamos dar uma olhada no nosso concreto lá E eu já tenho também Um pouco mais de fios de cobre Talvez, será que já tem o máximo Para a gente fazer o nosso milestone logo? É, porque eu quero fazer um pouco mais de fundações Para trocar o nosso hub lá Então tem um pouquinho de concreto aqui Aqui nós temos... Olha só, 258 fios O que dá quase 450 fios Falta bem pouquinho, galera Vamos só esperar um pouquinho a mais O que eu tenho aqui de cobre Tenho pedras aqui, né? Para fazer concreto Bom, deve ter alguns itens à toa aqui Vamos fazer alguns concretos E subir a nossa fundação até chegar no hub Eu vou ter que desfazer ele Completamente E montar ele em cima da plataforma A gente vai montar de costas ali com a pedra Porque a pedra Acho que por enquanto eu não vou poder remover ela E não dá para construir por cima também, né? Vamos fazer mais alguns aqui concretos Eu não tenho quase nada Tenho um só Ah, eu peguei minério de cobre mesmo, né? Então vamos fazer aqui Aí eu preciso agora de mais fios Quase chegando a 100 agora fios E a gente termina esse milestone Vamos ver? Vejam junto comigo aí Mais um Aí, dois 102 fios Então o jogo vai evoluindo bem devagarinho A gente vai fazendo as coisas aqui E pegando essas atualizações E nessa próxima Olha lá Upgrade Pim! Legal! Muito bem Novos prédios, novos equipamentos E mais alguma coisinha ali Que eu não dei o tempo de eu ver Parabéns Você desbloqueou uma função do Hub Máquina de análise molecular Também conhecido como MEM O prédio Nós desbloqueamos o Biomass Burner O queimador de biomassa E o elevador espacial Certo, galera? Parabéns! Você conseguiu passar em todas as funções Eu esqueci de alguma coisa ali Parabilizando pelo serviço, né? Mais um conhecimento O terminal do Hub foi convertido Para dar acesso a milestones Para garantir que você consiga fazer o seu progresso Junto com os protocolos aprovados da Fixit Esse negócio molecular A gente vai dar uma olhada nos itens que nós temos alienígenas Olha só Acho que está mostrando ainda Vamos esperar aqui um pouquinho Está falando que nós temos uma construção agora especial Que é chamada de elevador espacial O elevador espacial Precisa de muita coisa mesmo Para ser construído Vocês estão vendo ali que no momento Eu tenho só placas de ferro Para construir ele, né? Mas são 1500 rodos de fio Então demora demais Esse aqui é como se fosse um dos objetivos finais Porque no nosso Hub Ele só vai desbloquear a fase 3, 4 e 5 A fase 3 e a 4 Quando a gente começar a primeira fase do elevador espacial Então não dá para ficar Avançando tão rapidamente no jogo Que ele meio que dita o que você pode avançar, né? Vamos concluir esse milestone Porque ele está mostrando aqui as portinhas Que eu tinha falado para vocês Com o Conveyor Belt no meio da parede Está vendo? Bem legal Tem a parte de logística Aqui a gente vai ter o divisor E o juntador de itens, né? Das esteiras E o resto é mais itens E o Object Scanner aqui também É lógico Isso aqui eu vou ter que ir desbloqueando Nos próximos episódios, né galera? Mas antes Vamos desbloquear essa primeira Tem as paredes Tem o biocombustível Que é muito bom E também uma torre Para a gente ver Dar uma boa vista Assim em volta da nossa fábrica Como eu já estou quase gravando Uma hora aqui Hum, eu não sei não, hein? Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa aqui Ó, já temos essa parte aqui Temos 80 barras E mais um tanto aqui De rolo de fio Então vai precisar de mais um pouquinho Bom, vamos pegar Uma das carapaças aqui De alienígena Porque a nossa análise molecular Ela fica aqui E nós temos que fornecer uma carapaça Se você não jogou tudo fora antes Nós vamos analisar Isso aí vai desbloquear alguns itens Eu não lembro como é que funciona essa parte Mas se eu não me engano É desbloqueio de itens E tem uns negócios ali Está parecendo um ninho de formiga Cupinho Bom, sei lá Agora eu posso também construir O Biomass Burner Então se a gente for na parte de energia Eu posso construir Um queimador de biomassa E esse é melhor Do que os que a gente tem Na base principal, tá? Então Ele vai produzir Mais energia, eu acho Não, é 20 megawatts Eu acho que eles mudaram isso aí Nessa atualização, né? Mas tá bom Acho que estão acertando ainda Então vamos lá Temos aqui as paredes Vai desbloquear as próximas paredes também Vamos fazer mais algumas Barrinhas Aí Também que eu tô conseguindo subir ali ainda Vamos fazer algumas barras de ferro Pra gente ter uma produção mais acelerada aí E vamos terminar as fundações também, né? Eu tenho que chegar até no nosso hub Vamos pegar próximo ali Da pedra Que eu vou colocar ele construído De costas com a pedra Então vem até aqui Ah, já tá no meio já Vamos desconstruir o hub Pra vocês verem que é bem legal Olha lá Durante o que eu tirei Ele tava fazendo a pesquisa e tudo mais Tem a energia também que foi Fechada agora Eu acho que isso tudo volta Quando a gente Construir ele de novo, né? Não sei o que eu tenho que configurar de novo Mas vamos lá Colocar algumas fundações aqui Mais uma aqui Eu quero bem atrás dessa pedrona Porque a gente não vai ter muito O que fazer longe dela, né? Agora vamos aqui Para o hub Ah, eu vou ter que construir ele aqui Peraí Deve ter mais concreto lá Vamos lá Tá quase ficando escuro de novo Mas eu ainda quero cumprir alguns objetivos a mais ainda Antes da gente terminar o episódio, tá? Vocês viram aí que tem muita coisa pra gente fazer E muito obrigado por assistirem, galera Espero que vocês estejam gostando aí Da nossa nova série Não sei se é legal ficar falando tanto assim e tal Mas, sei lá Vocês podem dar algumas dicas aí Nos comentários também, né? Vamos chegando Não Isso foi construído errado É bem calmo no joguinho também, né? Olha aí Vamos construir ele daqui A gente sabe que tem a mesma distância deles ali, ó Nós vamos fechar essa parte aqui quase, hein? Quase Ainda não tá dando a distância Mas vamos lá Parte especial The Hub Vamos construir ele aqui de novo Ele só vai em algumas direções, né? Se não me engano Aqui é onde a gente entra, né? Então Vamos ver qual nível ali Do chãozinho Eu acho que aqui vai ficar legal, hein? Tcharam Olha aí Tudo construído Dá pra gente entrar aqui Eu só queria que eles fizessem o personagem pular nessa parte da escada Ficar pulando aqui toda hora chata Tudo bem Tá lá o nosso milestone Aqui temos os nossos itens de volta Acho que eu busquei Era que eu peguei tudo, né? E... Ah, é Eu preciso ligar a energia de volta Vamos lá Cabos de energia Do primeiro pra cá E do segundo Pra cá Olha aí Tudo ligado Só faltou apenas a energia Vamos ver o que nós temos de biomassa aqui Caramba, tem meio pouquinho Um pouquinho de biomassa aqui E um pouquinho Aqui Assim que a gente desbloquear esse milestone Fazendo o biocombustível Vai durar bem mais Esses combustíveis aí Tem uma planta aqui? Tem uma planta bem no meio do negócio Vamos configurar aqui o mesmo Ah lá, ele já tá pesquisando de novo Isso é muito bom É apenas pra saber pra que serve o item, tá? Bem legal isso Ah, vamos ver ali Produção nossa de Barras de ferro tá indo bem Ah, beleza É, a maior parte do jogo também vai ser uma espera, né? A gente vai ter que ficar esperando As coisas terminarem aí Pra depois construir Mais coisas É o ciclo vicioso do game Então Eu vou terminar um pouco da nossa Plataforma aqui Já vamos ter uma boa plataforma de fábrica Pra começar a trabalhar E... Bom, daqui a pouco eu já volto Opa, opa, opa Olha só aquilo ali Vamos subir aqui rapidinho Temos uma Lagarta elétrica ali É, eu ainda não desbloqueei O que ela significa Ou pra que ela serve Mas ela gera energia De alguma forma, tá? Ela aparece de noite E com o nosso Escaneador de objetos A gente consegue É... Encontrar mais delas também Deve ser alguma fonte De energia diferente Só que por enquanto Eu não consigo nem alcançar ela Então nem vou tentar fazer nada Eu já coloquei Mais uma plataforma aqui Agora tá acabando o nosso concreto Mas olha só Estamos fechando tudo ali Está faltando agora É... Combustível Então eu vou ter que dar uma boa volta aqui Vamos explorar um pouquinho Parece que tem alguma coisa colorida ali Ah, é o passarinho doido lá, né? E fica ali parecendo uma... Ah não, olha só É uma planta de... Paleberry Isso aqui deve servir também Pra gente encher vida É... Eu vou guardar esse item Pra gente pesquisar ele depois Porque as pesquisas que a gente faz Com o nosso analisador molecular O MEM Eles vão depois pra nossa lista Do Object Scanner Então a gente consegue escanear Opa Cuidado Consegue escanear Alguma coisa pelo O nosso Object Scanner Caramba, tem dois aqui Uhul Calma Boa, garoto Ainda bem que atacando eu Eles não estão conseguindo Ai, conseguiu Foi só falar Muito bem Ah, o MEM terminou a análise dele E eu tô tentando Lutar com os bichinhos aqui Pera aí Um já foi Eu acho Não, nenhum dos dois foi Caramba, ele é muito rápido Olha Desculpa toda essa movimentação aí Mas é combate, né? Pronto Temos mais uma carapaça aqui Carapaça também serve pra fazer energia Mas não é bom você ficar Gastando ela assim Porque ela deve servir pra algum Outro tipo de item Futuramente, né? Vamos buscar só mais algumas plantinhas E eu vou terminar lá É ver porque que terminou a análise também Vamos lá direto Pra nossa base Caramba, que combate Extenso, hein? Agora nós temos um pequeno foguetinho Que vai buscar as atualizações Vai na nossa base espacial Vocês vão ver ele lançando Quando a gente fizer o nosso milestone Precisamos analisar mais coisas Vamos tirar Aqui eu acho que eu tenho Essas frutinhas Vou colocar ela pra analisar A análise da carapaça alienígena Foi completada Por favor, escolha o novo espécime Na lista Pra começar uma nova análise Então a gente tem que apenas A gente precisa de mais Amostras adicionais Pra continuar Uma Continuar desenvolvendo Uma planta de defesa Pra isso daí Então Provavelmente isso aqui vai Desbloquear algum tipo de item Pra gente Se defender aí Dos bichos E agora eu preciso de 10 aqui Nós temos 3 Vou ter que matar 10 bichinhos Pra trazer pra cá Vamos colocar o nosso Paleberry Que por enquanto eu posso Colocar, né? Vamos lá Vai investigar isso aí Pra gente agora Muito bem Temos mais um pouquinho de Ah, eu não sei se eu peguei Pedra-lima lá, né? Eu tenho que fazer mais combustível Vamos aqui rapidão Vamos usar a biomassa Busquei bastante Pedaço de madeira Também, né? Aí Legal Temos a biomassa Vamos colocar no nosso Queimador de biomassa Metadinha só, né? E muito bem A nossa fábrica Volta a funcionar Legal Temos mais Varas aqui Quanto? 34 Já dá 114 Falta só mais um pouquinho Pra gente Entregar aquela parte também Então vamos fazer um pouco Mais na mão aqui, né? Olha lá Mais 34 aqui Ah, mais rolos de fio Tem 270 Olha lá E vamos terminar isso aqui Na mão Assim eu termino mais esse Milestone Olha só Tá aparecendo uma nova manhã Aqui Vamos buscar um pouco mais De rodas de fio Vou ter 168 Não 468 Na verdade Vai faltar mais algum pouquinho Pra gente terminar esse milestone Muito bem Vamos aproveitar Esse concreto aqui Pra fechar a nossa fábrica Ali na frente Se eu não preciso ficar descendo No nível do solo E tá ficando bem legal, né? Olha só o quanto Que já cresceu a nossa fábrica Aqui 1, 2, 3, 4 e 5 Muito bem Faltando só um espacinho Bom, beleza Eu vou buscar mais Cobre Na esperada Terminarem aqui Daqui a pouco já volto E muito bem Buscamos todos os itens Agora Acho que eu tenho o suficiente Pra fazer Esse Milestone Olha lá que beleza Agora ele vai lançar A nossa nave Fica olhando Bora lá Desbloqueamos a parte A parte estrutural, né? A parte de utilidades Esse robôzinho Ele tá aqui só pra ir Buscar as coisas E depois ele volta, tá? Ele tem tipo Um tempo pra voltar É, agora nós podemos fazer também O biocombustível E agora eu posso construir O nosso elevador espacial também Vamos dar uma olhada aqui Na parte especial Agora sim eu posso construir Eu posso começar a construção dele Só que vocês podem ver que Ele é bem Tranquilo, né? Bem pequenininho E pra gente ir construindo as coisas dele Você pode ver que ele tem entradas ali Que a gente vai ter que fornecer alguns itens Pra ele fazer a construção automática Eu acho, né? E nós vamos fazer ele bem depois Por enquanto eu não consigo nem Iniciar a construção dele O nosso pod ali no canto direito Eu não posso apontar, né? Vocês vão ver que ele vai voltar em dois minutos E a gente vai poder buscar mais itens depois Pra ele poder Desbloquear outras coisas, né? Primeiramente vamos aqui Na nossa parte Eu posso fazer Ah, não posso fazer biomassa? Caramba Eu preciso de uma fonte de energia melhor Por enquanto a gente tem que ficar buscando folhas E tudo mais, né? Vocês sabem como é que é Vamos ver as nossas novas construções Então aqui Eu posso ir na parte de paredes E nós temos As entradas Com A... O... Com o Vier Belt lá, né? Vamos fazer algumas lá Igual eu tinha falado E a gente vai podendo cercar A nossa fábrica também Vai ficar bem legal Vamos colocar uma Na entrada de cobre, né? Ali do lado Onde eu havia falado antes Opa, pegando um atalho Olha aí A gente vai colocar aqui, ó Então eu venho Com a nossa fabriquinha aqui Acho que eu não venho Eu vou precisar tirar Mas eu vou tirar agora Aqui Ok Muito bem Nesse ponto Vamos colocar aqui A nossa paredinha Tem dois tipos de parede Uma parede amarela E a outra cinza Acho que eu vou fazer ela amarela Só pra mudar um pouco A cara da parede também, né? Fica mais legal Bora lá Aqui é com uma porta Mas eu quero uma com Ah, não Tem que ser a de metal Pra ser a Converger Belt, né? Ou eu ainda não tenho? Ah, eu ainda não tenho Converger Belt, cara Pera aí Ah, isso aqui é só porta Comunos É que tem uma Tem uma próxima milestone Que ele coloca o Converger Belt No meio da porta Então nós não chegamos ainda Ah, eu querendo apressar E dando spoiler Das coisas novas aqui Pra vocês Vamos lá então Voltar do jeito que tava Eu sou muito burro Mas temos como construir Agora as paredes Em volta da Da nossa fábrica, né? Por exemplo Se eu quiser passar De um lado pro outro Aqui tiver O nosso Essa Esse Converger Belt Passando de um lado Pro outro Posso colocar Algumas paredinhas Pra separar Algumas áreas Mas também Por exemplo A gente poderia colocar Uma parede aqui Essa aqui é a área Que vem o O nosso concreto E tudo mais, né? Mas por enquanto Eu vou deixar assim Eu não vou mexer em nada não Porque a gente tem que fazer Ah, tem que saber Olha lá Voltou o nosso pod A gente tem que saber Quais são os limites Da nossa fábrica Também, né? Mas vocês viram Que dá pra construir A paredinha Aqui Pera aí Aqui no canto Acho que não vai dar Por causa do gerador, né? Então eu tenho que afastar Um pouco mais Mas vamos construir Uma só pra vocês verem Olha lá Essa é a parede De dentro da fábrica Legal, né? Depois a gente Aumenta mais ela aí Acho que por enquanto Eu vou colocar apenas Uma Uma rampa Pra gente subir por aqui É Virada Desse lado Assim a gente desce E sobe desse nível Mais facilmente, né? Olha aí que legal E vamos ver Qual é o próximo milestone Eu tinha esquecido Que tem mais coisas Pra ver aqui ainda Temos o nosso Biomass Burner Pra construir E a nossa torre Era o que eu queria fazer Falta Algumas Algumas varas De ferro Vamos fazer mais algumas aqui Uma, duas, três Muito bem Tá tudo pronto Vamos fazer a nossa torre Pra gente subir E dar uma olhada Na fábrica toda De lá de cima Acho que vai ser bem legal Vamos construir ela Onde? Acho que de frente aqui, né? Eu tô meio indeciso ainda Como que a gente vai construir A nossa fábrica Então tem muita coisa Pra ver Vamos aumentar A nossa área aqui Construir no lugar errado Aqui tá faltando um pouquinho Ok, vamos desmontar você também Aqui, olha lá que legal Muito bem E você aqui Ah, você construiu lá na frente E não construiu aqui Aí, legal Vamos colocar o nosso poste aqui de novo Que eu retirei, né? Bem aqui no cantinho Deixa eu ter Ele mais ou menos tem os locais aqui Pra construir as coisas, né? Fica tudo bem organizado Agora vamos aqui Ok, você lá pra frente Tcharam Tudo volta a funcionar Quase, né? Porque a gente não tem combustível Vamos fazer um pouquinho De biocombustível Pra vocês verem Como que funciona Vou buscar mais Algumas plantas Vamos explorar um pouquinho, né? Quem sabe subir No topo daquela montanha É, eu ia fazer a torre, né? Que burro Eu acabei de fazer a A parte da plataforma E não fiz a torre Vamos fazer a Plataforma da Da torre também Pra gente dar uma olhada Tem algumas pedras aqui Isso aqui deve ser algum minério Tá aparecendo, hein? Olha só Outra fonte de concreto Muito bem A gente vai precisar de bastante Pra fazer Concreto, né? Porque vocês viram que A mineração de concreto Demora É... 45 Não, ela dá 40 Dá 30 itens A cada 1 minuto Só que a produção Precisa de 45 por minuto Então Eu preciso de 3 minerações De pedra Pra 2 produções De concreto Mais ou menos isso, né? Não fiz as contas ainda Mas Deve ser isso aí Olha lá Que legal, cara Tem muita área Aberta ainda Mais pra frente Tem como construir Um jipinho também Pra gente entrar no jip E sair explorando Então Eu vou deixar um pouco mais Da exploração Pra quando a gente tiver Algum veículo legal Pra utilizar, né? Lógico Mas eu só queria mostrar Pra vocês aqui A extensão do mapa Que é bem grande mesmo Eu vou comer um pouquinho Dessas plantas aqui Porque eu já tô ficando sem Tô com pouca energia também Mas eu tô buscando Um pouquinho mais de folha Só pra gente fazer O biocombustível Vocês vão ver como ele É melhor do que A biomassa simples E se vocês estiverem Ouvindo chuva aí É porque tá chovendo aqui Ó, trovão Legal Tô vendo que tem mais Algumas plantas Ali na frente Será que tem algum Outro tipo de mineral Por aqui Vamos ver Cobre Opa Este cobre É lá do nosso lado, né? Ferro Dando uma olhada, né? Nenhum nessa direção, ó Não mesmo Só do outro lado E Por enquanto as pedras, né? Nós temos um ali na direita Que é aquele lá Que a gente encontrou Legal E outro lá na frente, ó Então tem muita coisa Pra gente ver E explorar Olha que legal A nossa fábrica Pera aí Deixa eu parar aqui Vamos no topo aqui Olha que maneiro Ah, fala a verdade Tá ficando legalzinho já, né? Sei que tá pequena ainda a fábrica O pessoal já fez fábrica Bem maior que a minha Mas Essa é a nossa fábrica Aí toca O hino O hino da União Soviética Vamos lá Buscando aqui mais algumas coisinhas Eu só tô enrolando vocês, tá? Só pra Poder Ah, vamos tentar pegar aquela Lesma Elétrica lá Olha lá Saindo a fumacinha dela Ela tá por ali Uau O ataque do cara que pega Ah, olha só Tô coletando ela Muito bem Coletei a lesma de energia verde É o nome dela Muito bem Vamos descer até a nossa base Sem quebrar a perna, né? Espero E agora eu vou colocar Vou fazer o biocombustível primeiro Que eu tinha falado pra vocês Já tô irritando já faz tempo Coisa simples Primeiro a gente faz a biomassa E eu não tenho espaço Vamos comer algumas Comer aquela plantinha rosa lá Só tem uma dela E Comi Não sei o que aconteceu Mas eu acho que eu comi ela Comi Vamos colocar aqui na nossa mão Agora tem o espaço pra fazer a biomassa Vamos fazer bastante biomassa Como eu peguei muitas folhas Vai dar pra gente fazer bastante Depois Qualquer tipo de biomassa Que a gente fizer Por exemplo Biomassa vindo de Madeira também Ih, olha lá Não dá pra gente criar mais Caramba Isso aqui Uh, outro trovão Deixa eu ver aqui rapidinho Galera Nossos itens Ah, eu acho que é o tab, né? Aqui Eu tenho um item só desse aqui Eu vou jogar no chão Na lixeirinha A gente joga fora Legal Tem mais um espaço Vamos fazer o biocombustível Muito bem Ele tem um pouco mais de eficiência energética Do que a biomassa pura, tá? E como ele é apenas um item Você não precisa fazer de biomassa de folha De madeira De tudo quanto é coisa Pra depois fazer ele, né? Ele vem de um só mesmo Olha aí Biocombustível Temos muito agora E eu vou poder Alimentar os nossos Queimadores de biomassa lá Mas De uma forma mais eficiente Ele vai demorar mais pra acabar, né? Então primeiro Vou ter que jogar algum item fora Porque eu tô sem espaço Vamos jogar madeira fora Pronto Vou limpar tudo Esses itens A toa aqui E agora Olha lá 160 pra cada um, né? 80 na verdade 80 pra você E 80 Pra você Muito bom Agora sim Temos energia Olha só a demora que Dá ali, ó Pra ele Gastar, né? Cada item é 15 segundos Fornecendo energia Muito bem Onde está o nosso próximo milestone? Que a gente não escolheu ainda Vamos escolher um novo Parte de logística Aí nós vamos ter os divisores Deixa eu ver se onde tem aqui Aqui, ó As paredes de conveyor Eu não tinha visto Acho que eu quis buscar isso aqui Só que eu cliquei em outro Muita burrice da minha parte Eu sei Isso daqui também Tá bem simples Pra gente desbloquear, hein? Só que eu acho que a parte De logística De divisor E juntador aqui É mais interessante Pra gente, né? Bom, vamos Buscar isso aqui primeiro Vamos entregar alguns itens Aqui que a gente já tenha Mais algumas plaquinhas Eu preciso de 200 ali, né? O que falta mais? Aqui Barras E acabou os itens Então agora a gente tem que Terminar mais algumas pesquisas Vamos configurar Olha lá A análise da Paleberry foi completa Por favor, escolhe outro espécime Vai haver alguma mensagem Falando sobre ela Valeu Que opera berries Ou paleberries Foram adicionadas no escaneador No catálogo do escaneador De objetos Vamos colocar a nossa lesma Doida lá Pra escanear Talvez ela dê alguma fonte De energia, né? E beleza Cinco minutinhos Pra gente Investigar ela aí Pode ficar por aí E nós vamos Buscar Ah Vou ter que buscar mais alguns itens Vamos ver o que a gente já fez aqui De barra Olha só Caramba 130 barras Já dá Quase lá, né? Pra terminar as coisas ali Vamos lá Vou terminar primeiramente A parte Das placas O nosso Milestone Onde estão as plaquinhas Aqui E os nossos Aqui As nossas barras Falta agora Deixa eu ver como é que tá a produção De Eu tive a ideia De fazer outro É Outra produção De cobre Só que aí nós não temos o divisor ainda Mas eu vou ter que fazer o outro, tá? Pra gente produzir um pouco mais Vamos ver se dá pra construir dois juntos aqui Assim a gente já tira a dúvida De uma vez Parece que ele alcança O mesmo local do outro Tem que ficar pelo menos um de distância Eu também não tô conseguindo construir também Porque tá faltando alguns itens Então vou ter que colocar ele um pouco mais distante Talvez aqui Entre um e outro Também Então muito bem Depois a gente vai fazendo outro construtor desses O que a gente já tem de fio aqui 165 Vai começando a demorar Mais e mais A construção dos itens Vamos terminar as nossas fundações aqui Olha aí que beleza Daqui até aqui também E aí Temos um grande espaço aqui Pra construir mais coisas na nossa fábrica Muito legalzinho, né galera? Não sei se é legal acompanhar O nosso save assim Toda hora, né? Acho que eu falo demais também Olha só que legal Ah, e eu não fiz a torre ainda, caramba Vamos lá, peraí Torre de procura Nós precisamos De barras de ferro Ainda bem que eu tenho um pouco ali Já sendo construídas, né? Provavelmente já vão ter cinco ali Vem aqui comigo Olha aí E vamos construir ela Aqui no finalzinho Eu acho, né? Vamos ver Torre de pesquisa Ela cabe em um bloco inteiro Vamos colocar ela com a escadinha pra frente, né? E tcharam Podemos subir na grande escada Pra dar uma olhada na nossa fábrica Inteira E olha só que beleza lá na frente Parece algum tipo de Um pinzeiro, né? Olha que estrutura legal, cara Muito bom Tem alguma coisa no topo daquela montanha Claro que não seja ninguém me observando Olha a nossa fábrica Que legal Tá muito maneirinha Pelo menos a fundação tá legal, né? Tá bem separadas as coisinhas Mas A gente vai melhorando depois E também é aqui que eu termino O nosso episódio Certo, galera? Vamos dar uma olhada aqui Em como tá grande a nossa fábrica Olha só que legal E eu espero que vocês tenham gostado Vocês podem deixar o seu gostei Pra ajudar na divulgação Dessa série e também no canal Deixa o seu comentário aí embaixo Sobre o que você quer ver na série Se você tá gostando e tudo mais Porque é uma série nova Eu vi que vocês gostaram Olha lá a outra lesma E um bichinho também Eu vi que vocês gostaram Da estreia dessa série Então eu gostaria do feedback De vocês aí Se você não é inscrito no canal Se inscreva Assim você consegue acompanhar A série depois E é isso aí Eu vejo vocês no próximo episódio Certinho? Falou, galera Valeu!